Sexta-feira, 24 de março, SBT Interior, primeira edição, chegando ao vivo aqui na telinha. Eu sou a Jéssica Tabas, o que é notícia na região você vê a partir de agora. Nós estamos ao vivo na TV e também na internet, então nos acompanhe pelo facebook.com.br SBT no interior. A gente começa a edição de hoje com uma história inacreditável. Imagine só o que é passar a vida inteira sem nenhum documento, sem ter certeza do próprio nome. É o que aconteceu com o Marcos, um morador de Rio Preto que oficialmente não existia. Uma vida invisível. Essa é a história do Marcos Antônio. Nasceu em Belfar Roxo, no Rio de Janeiro, mas até poucos dias não sabia ao certo o nome completo, nunca votou ou teve registro em carteira de trabalho, nem CPF e muito menos certidão de nascimento. Minha família falava que eu era Oliveira, Oliveira, Oliveira. Não tinha nada de Oliveira. O meu nome verdadeiro era Marcos Antônio da Silva. Diante da falta dos documentos, o Marcos passou por muitas situações de humilhação. Hoje, morando no interior paulista, na cidade de São José do Rio Preto, Marcos tinha o sonho de ter os documentos e finalmente existir. Foi aí que entrou o trabalho dos profissionais do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Um processo longo e trabalhoso. A gente foi para Belfar Roxo, depois a gente foi para Campinas. Aí a gente começou a fazer a busca no sistema de saúde, nos sistemas de assistência social e a gente não conseguia encontrar absolutamente nada. Foi quando a gente fez uma busca na delegacia e achou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Porque aí eu tinha o nome da mãe correto, o nome dos avós, né? Mesmo assim, a gente ainda foi com o Marcos Delfino, que era o que a memória afetiva dele trazia, né? Que era o que ele tinha de referência de pai. Para posteriormente ele conseguir lembrar o nome correto dele e aí conseguimos avançar na defensoria. E aos 64 anos de idade, o primeiro documento do Marcos Antônio da Silva, nome completo, foi este aqui, ó. A carteira de vacinação. A primeira vacina da vida do Marcos foi contra a Covid-19. Dose que, inclusive, tentou receber durante a pandemia. Todo mundo tomou vacina, todo mundo vacina. Eu fui tomar vacina, a mulher falou, você não pode tomar, porque não tem documento. Você sabe, você é meu nome e tudo, mas eu nunca tive identidade, então você não pode tomar. Sem a certidão de nascimento, todo o processo só foi possível com a ajuda da Defensoria Pública, que conseguiu realizar o registro tardio do Marcos. Após diversas pesquisas, buscas, junto aos serviços de registro civil do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Segurança Pública que fazem o trabalho de identificação das pessoas, nós nos deparamos com a informação de que o seu Marcos Antônio não tinha nenhum registro até então. Então, ajuizamos uma ação que é denominada ação de registro tardio para garantir esse direito básico, elementar de qualquer cidadão para o exercício dos seus direitos e da sua cidadania. A pasta para guardar os documentos já está separada. A expectativa agora é ter um registro na carteira de trabalho e casar. Agora estou existindo, né? Porque era o homem invisível, ninguém conhecia eu sem documento. Curtiu o que a gente não curtiu, né? A felicidade da gente, né? Hoje eu posso ir em qualquer lugar. Agora é uma vida nova, né? Agora é uma vida nova. Graças a Deus. Agora sim, ainda bem. E ainda segundo a Defensoria Pública, o Marcos vai receber a certidão de nascimento em 15 dias e aí finalmente vai poder ter todos os documentos.